E começou a funcionar hoje em Presidente Prudente o terminal urbano da Zona Norte. Na cidade são quatro terminais, mas até então apenas o da Zona Leste estava em operação. Após o reajuste da tarifa no começo deste ano, a Prefeitura determinou à empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade que os terminais deveriam entrar em operação. Nós mostramos aqui no SBT Interior a situação de abandono em que estava esse terminal. A obra foi concluída em 2016. Dez linhas de ônibus vão passar pelo local. Mas, por enquanto, o terminal não faz a integração e funciona apenas como ponto de parada. Segundo a Prefeitura, os próximos terminais na Zona Sul e Oeste serão entregues à população em 1º de março e 2º de abril, respectivamente.